Seja esse que eu me peço Não quero dar-lhe só um pouco O que eu quero Não quero dar-lhe só um dia Que seja o que eu me peço Não quero dar-lhe só um dia Quero que saia o que eu me peço Não sei o que eu me peço Não quero dar-lhe só um dia Não quero dar-lhe só um dia Não quero dar-lhe só um dia Não que eu peço Não quero dar-lhe só um dia Amém. 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 Amém.